Queremos convidar a toda a igreja neste momento a estar abrindo a palavra de Deus no tema que as nossas irmãs têm escolhido no Salmo 139 e o verso de número 14. Salmo 139, verso 14, a palavra do Senhor nos diz Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, todos nós sabemos que o Salmo de número 139 ele descreve alguns atributos incomunicáveis de Deus a saber a sua onisciência, a sua onipresença como também a sua onipotência Acerca da onipotência de Deus nós também sabemos que ela é o atributo pelo qual Deus tudo pode fazer Deus, ele só é Deus porque ele faz tudo o que lhe apraz E pela boca do profeta Isaías O Senhor jurou dizendo Como pensei, assim será E como determinei, assim acontecerá Somente Deus que possui o poder de fazer tudo o que pensa É que pode fazer aquilo que lhe apraz Somente Deus que possui o poder de fazer tudo o que determina É que pode fazer aquilo que está nos seus planos E quando nós estamos diante da palavra de Deus Outros textos nas escrituras Evidenciam a onipotência, o poderio deste Deus Que estamos celebrando nesta noite No livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 14 Temos o testemunho do próprio Deus Quando ele disse Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Quando lemos o relato do patriarca Jó No capítulo 42, versículo 2 O patriarca disse Bem sei eu que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos Temos ainda o testemunho do salmista No salmo 91 e o verso 1 Tão conhecido de toda a igreja O texto diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do onipotente descansará No evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Escrito por Mateus No capítulo 19 e o versículo 26 Quando Jesus estava falando com os seus discípulos Minutos após da conversa que teve com o jovem rico Que estava buscando respostas de como obter a vida eterna E Jesus passou a explicar aos seus discípulos E eles foram acometidos de temor, de assombro E passaram a se questionar que era impossível alguém Conseguir diante da exigência da lei A salvação, a vida eterna Foi quando eles ouviram Jesus dizer Aos homens isto é impossível Mas a Deus tudo é possível E nós não podíamos deixar de citar nesta oportunidade O texto clássico que fala da onipotência de Deus Que está no registro de Lucas No evangelho que leva o seu nome No capítulo 1, versículo 37 Quando o anjo Gabriel explicava a Maria Acerca da sua concepção sem participação de homem Sem participação humana E o anjo do Senhor, o anjo Gabriel Disse a Maria que isto seria possível Porque para Deus nada é impossível Queridos irmãos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso Não existe nada, absolutamente nada Que Deus queira fazer que Ele não possa fazer Como Ele mesmo disse Como pensei, assim será Como determinei, assim se efetuará E isto alegra o nosso coração esta noite Porque sabemos que Deus tem um plano específico Para cada vida que aqui está Nós sabemos que Deus tem planos para a nossa família Nós sabemos que Deus tem planos para a sua igreja Nós sabemos que Deus tem plano para o nosso Brasil E nada e ninguém poderá frustrar os planos de Deus Nada e ninguém poderá frustrar os pensamentos do Senhor Porque este Deus é o Deus Todo-Poderoso Se nesta noite você tem a certeza que está servindo a este Deus Levante uma de suas mãos e dê um glória para Ele Como vimos na palavra de Deus Deus é onipotente Você pode dizer comigo Deus é onipotente E uma coisa que eu desejo destacar nesta noite Através da palavra de Deus Porque alguns textos sagrados Algumas vezes Apresenta a onipotência de Deus Pelas suas mãos As mãos de Deus Em alguns textos sagrados Representam este seu poderio E nós sabemos que Deus é Espírito Mas a palavra de Deus em alguns momentos Se utiliza de uma linguagem Que nos facilita a compreensão De certas características de Deus A exemplo da sua onipotência Representada por suas mãos E aqui no Salmo 139 Nos versos de número 14 No verso de número 14 Nós podemos perceber que o salmista fala Do poder de Deus manifesto através Das suas maravilhosas obras E no contexto deste Salmo Nos versos de números 5, 9 e 10 O salmista quando faz menção Da onisciência E da onipresença de Deus Que são atributos entrelaçados A onipotência de Deus Ele representa este poder Este poderio Através das mãos do Senhor Se você olhar no texto sagrado Verso 5 Que já foi mencionado esta noite O salmista disse Tu me cercas em volta E puseste sobre mim a tua mão No verso 9 e 10 ele diz Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Até ali A tua mão me guiará E a tua destra A tua mão direita me susterá Percebam Percebam Que as mãos de Deus Estão apontando o seu poderio As mãos de Deus Estão apontando a sua ação A sua vontade O seu plano O seu propósito O seu desejo E outra vez O Senhor jura Pela boca do profeta Isaías Quando ele disse Porque o Senhor dos exércitos Determinou Quem pois o invalidará E a sua mão estendida está Quem pois a fará voltar atrás Esta declaração bíblica Aquece o meu coração esta noite E eu sei que também alegra O coração da igreja Porque pela palavra de Deus Entendemos que As mãos do Senhor Estão estendidas Sobre aqueles que o temem E diante de Deus Aqui está Aqueles que o temem A sua igreja Que o celebra esta noite E outra vez eu quero dizer Que nada e ninguém Poderá deter as mãos do Senhor Sobre a sua vida Se você chegou aqui esta noite Cabisbaixo Preocupado com alguma coisa O Senhor está te dizendo Pela sua palavra A minha mão está estendida Sobre você E quando nós Pela palavra de Deus Passamos a andar Neste caminho da reflexão Nós entendemos Que os deuses Os ídolos Fruto da imaginação humana Eles Até tem mãos Mas o salmista No salmo 115 Diz que Eles nada podem fazer Mas quando nós Olhamos para o nosso Deus Esse Deus Que está entre nós E quando olhamos Para a palavra de Deus Fazendo menção Das suas mãos Sabe o que é que nós Entendemos? Que as mãos de Deus Estão em movimento Você pode dizer Para o irmão Que está do seu lado Diga isso Para a pessoa Que está do seu lado Diga para ele As mãos de Deus Estão em movimento Aleluia As mãos de Deus Criou todas as coisas Sejam visíveis Ou invisíveis A palavra de Deus Diz Já foi citado aqui Que tudo fora feito Por ele Sem ele Nada do que foi feito Se Fez O salmista No salmo 19 Verso 1 Ele disse Os céus Manifestam A glória De Deus E o firmamento Anuncia as obras De suas mãos Tudo o que existe Foi criado Pelas mãos de Deus As mãos de Deus Criou a coroa De sua criação E quem é a coroa Da criação de Deus? O ser humano O ser humano Não é fruto De um acaso Mas ele é produto Das mãos Poderosas De Deus Deus criou o homem A sua imagem E semelhança O patriarca Jó No livro Que leva o seu nome No capítulo 10 Versículo 8 Ele diz As tuas mãos Me fizeram E me entreteceram No capítulo 34 Verso 19 Ele disse Quanto menos Aquele que não faz Acepção de pessoa De príncipe Nem estima o rico Mais do que o pobre Porque Todos São obra De suas mãos Você meu irmão Você meu amigo É fruto Do poder Das mãos De Deus Foi o Senhor Que te criou Por isso que o salmista Diz aqui No versículo De número 14 Eu te louvarei Porque de um modo Terrível E tão maravilhoso Fui formado No versículo 15 Ele diz Os meus ossos Não te foram Encoberto Quando no oculto Fui formado E entretecido Como nas profundezas Da terra Você é resultado Do poder Das mãos Criadoras De Deus Se você está Entendendo a palavra De Deus Diga glória Jesus Mas uma outra coisa Que nós aprendemos Na palavra De Deus É que A nossa Vida Está Nas mãos De Deus O nosso Deus Que nos criou Com suas mãos Estabeleceu Também Nas suas mãos O tempo Da nossa vida O salmo 31 Verso 15 Diz Os meus Tempos Estão Em tuas Mãos Os justos Estão Nas mãos De Deus Tem lugar Melhor Para se Estar Tem lugar Melhor Para se Estar O Senhor Disse No capítulo De número 49 Versículos 15 e 16 Do livro Do profeta Isaías Pode uma mulher Uma mulher Esquercesse Tanto Do filho Que cria Que não se Compadeça Dele Do filho Do seu Ventre Mas ainda Que esta Se esquecesse Eu Todavia Me não Esquecerei De ti Eis que Na palma Das minhas Mãos Te tenho Gravado Eu quero dizer Nesta noite A igreja Do Senhor Eu quero dizer Nesta noite As nossas irmãs Do coral Louvor Nós estamos Nas palmas Das mãos De Deus Ninguém Ninguém Poderá Investir Nenhum mal Contra a sua vida E Deus Não vai Permitir Que coisa Alguma Rude E ruim Venha acontecer Contra a sua vida Porque Ele está cuidando Da tua vida Ele está cuidando Da tua família Ele está cuidando Da sua parentela Se você Recebe Se você recebe Esta palavra Diga glória A Deus Outra verdade É que As mãos De Deus Muda O nosso destino É a mão Dele Que intervém E muda A nossa sorte O primeiro livro Das crônicas Capítulo 4 Está escrito Que Jabez Invocou O Deus De Israel E ele disse Se me abençoares Muitíssimo E os meus termos Amplificares E a tua mão For comigo Aí a palavra De Deus diz E Deus Lhe concedeu O que ele tinha pedido E foi Jabez Mais ilustre Do que os seus irmãos Talvez nesta noite Você chegou aqui Preocupado Com muitas coisas Mas o Senhor Está te dizendo Pela sua palavra A minha mão Ela é suficiente Para determinar O teu futuro A minha mão Ela é suficiente Para intervir E mudar A tua sorte Se você crer Neste Deus Diga Aleluia A mão de Deus Prover As nossas necessidades São de suas Dadivosas mãos Que tudo Que precisamos Vem No livro De Números Capítulo 11 A palavra de Deus Diz que o povo Do Senhor Estava no deserto E eles Estavam com Saudade De comer carne E eles Clamaram Por carne E Deus Disse Que daria Carne Para eles Comerem Por um mês Aí Moisés Disse assim Senhor São 600 mil Homens De pé De onde É que vai vir Tanta carne Aí o Senhor Disse assim Seria pois Encurtada A mão Do Senhor Agora verás Se o que eu estou Dizendo Não vai acontecer Agora verás Coral louvor Se o que Deus Está falando Não vai acontecer Agora verás Banda Canaã Agora verás Unidá Agora verás Corujovem Agora verás Filadélfia Agora verás Igreja do Senhor Se o que Deus Está falando Não vai acontecer Deus soprou Um vento E trouxe Codornizes Do mar E alimentou O seu povo Saciou O seu povo E eles comeram Tanta carne Que a carne Saiu pelas narinas Eu quero Caminhar Para a conclusão Dizendo que se não fosse A mão do Senhor Se não fosse A sua mão Ao nosso favor Se não fosse A sua mão Em movimento Em nosso benefício Se não fosse A sua mão Nos sustentando Se não fosse A sua mão Nos protegendo Se não fosse A sua mão Nos guardando Se não fosse A sua mão Nos amparando Onde nós Estaríamos Hoje Mas Se você puder Fechar os seus olhos Feche os seus olhos E ouça a voz De Deus Ecoando Pela sua palavra No que está escrito No livro Do profeta Isaías Capítulo 41 Versículo 9 10 O Senhor Dizendo Tu a quem Tomei Desde os confins Da terra E te chamei Dentre os mais Excelentes E te disse Tu és meu servo A ti te escolhi E não te rejeitei Não temas Porque eu sou Contigo Não te assombres Porque eu sou O teu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Com a destra Com a minha mão direita Com a destra Da minha justiça Aleluia Quando eu estava Meditando Nesse texto Me veio A mente A memória O que Deus fez Comigo E eu queria Compartilhar Com você Esta noite Porque eu estou Falando Do Deus Que é Todo Poderoso Talvez Eu já tenha Falado aqui Em outro momento O meu testemunho Pessoal Mas eu sinto Do Espírito Dizer esta noite Porque talvez Alguém aqui Não ouviu Ou em casa Pela Rede Brasil E o Senhor Está falando Conosco Que Ele É o Todo Poderoso No ano De 2016 O nosso Pastor Presidente Através do nosso Jornal Oficial O AD News Nos solicitou Para que Resumíssemos O nosso Testemunho E está lá No ano 5 Número 55 Da página 16 Eu relatando Que minha mãe Próxima aos 40 anos Ela foi diagnosticada Com câncer No colo Do útero E ela Na prevenção Recebendo o diagnóstico O médico Disse que ela Precisaria fazer A cirurgia A retirada Do colo E ver como O organismo Iria reagir Para depois De um tempo Retirar os demais Órgãos Para evitar A proliferação Do câncer Nos seus órgãos Próximos Ao útero E o médico Disse para ela Que durante Este tempo Ela evitasse Contato sexual Com o meu pai Porque era Um risco Muito grande Para a saúde Dela Conceber E tentar Levar adiante A gravidez Porque a gravidez Seria ectópica Gravidez nas trompas É muito complicado E o colo Estaria sendo retirado Não tinha como Segurar o feto Só que Naquele mesmo momento Papai estava No círculo De oração E esse Deus Que está aqui Estava lá E falou com ele E disse assim Homem Na tua velhice Darei um fruto Aí papai Voltou para casa Animado E quando chegou Em casa Mamãe diz O diagnóstico E ele diz A promessa De Deus Eu sei que ele Convenceu mamãe E namoraram E desse namoro Eu fui gerado Naquele examezinho De rotina Após a cirurgia Quando mamãe vai Sem saber Que eu ali estava Fazendo os exames Os exames de sangue O médico Chega apavorado Para ela E diz assim Iracema Você é louca O que foi doutor Eu não disse a você Que não engravidasse E eu estou grávida Está Aí ela lembrou Da promessa Aí o médico disse Mas eu não lhe disse Que não engravidasse Você vai ter Umas complicações Sua vida está em risco Esse feto Não tem como progredir Porque você não tem colo Gravidez nas trompas É complicado demais Como é que vai ser? Olha Tenha cuidado Fique atenta É provável Que aconteça Nesses três primeiros meses Um aborto natural Mamãe vai para casa Naquela época As condições não eram favoráveis Como hoje Nós temos facilidades Nós temos Para quem não tem Condições específicas Tem aí o governo Que favorece Algumas possibilidades E de três em três meses Ela ia ao médico Fazer análise clínica Porque não dava Para fazer pré-natal Era muito caro Fazer a ultrassom Digo Que era muito caro E nesse primeiro trimestre O médico recebe ela Na esperança Que eu estava Em processo de aborto Só que quando ele coloca Um instrumentozinho Na barriga dela Para ouvir o meu coração Meu coração Estava Aí o médico disse O que é que eu Eu não estou entendendo Iracema A criança ainda está viva Eu não sei aonde Aí mamãe diz assim Olha doutor Deixa eu lhe dizer uma coisa Não vai morrer Nem eu E nem a criança Porque eu sirvo A um Deus Que é Todo poderoso Aí o médico disse Olha eu respeito Sua fé Mas eu prefiro Ficar com a ciência E a luz da ciência É impossível Onde é que essa criança Vai ser gerada Me explique Aí mamãe Voltou para casa E o médico disse Quando você Completar seis meses Venha Mas antes Eu acredito Que vai ter o processo De aborto Então tenha cuidado Se acontecer Qualquer sangramento Venha Para a gente fazer A coletagem Fazer tudo direitinho E fique orando A esse Deus Para você não ter Nenhuma complicação Na saúde Aí com seis meses Aí um dia Eu olhando as fotos De casa Eu vim entender Uma foto Que eu achei Era a mamãe Na festa do conjunto Lá em Cajá Em Vitória De onde sou natural Vitória de Santo Antão As irmãs vão lembrar Daquela época De 1989 Vestido de cetim Rosa Brilhoso Sugestão para a farda Das irmãs Dos próximos aniversários E ela tirou A foto Só da barriga Seis meses Um barrigão Só depois Eu vim entender O porquê Daquela foto Porque com seis meses Ela volta ao médico E o médico Na esperança De que Eu estivesse Morto Lá no ventre Quando ele coloca O aparelhozinho O meu coração Estava Ele olha para a mamãe E diz assim O tamanho da barriga É grande Mas eu acho Que a criança É pequena Para estar aí ainda Não tem como Já era para ter descido E eu dizia A mamãe E mamãe Como é que a senhora Me sentia Aí ela me disse Olha meu filho Eu te sentia Nas partes Mais baixas Um dia Solteiro Auxiliar de trabalho Lá em Vitória De Santo Antão Recebendo a confiança Do nosso pastor Nas primeiras escalas No interior Do estado Eu fui escalado Pelo pastor A um distrito De Saloá Chamado Catimbal Ali eu ouvi A voz de Deus Deus ali falou Sobre tudo Que vivi E estou vivendo E naquele lugar Ninguém Sabia Da minha história E Deus Bradou E me disse Tu te lembras Quando tua mãe Te dizia Que te sentia Nas partes Mais baixas Sabe o que foi Que Deus disse Era a minha mão Que te sustentava Mamãe segurou Até os nove meses Fez a cesárea Quando o médico Me tirou Do ventre dela As irmãs Sabem que Parto cesário Geralmente Tem que dar um estímulo Na criança Para ele entender Que saiu dali As vezes é uma tapinha No bubum As vezes é um Uma ticada No nariz Mamãe Palavras dela Ela disse assim Olha Salatiel Não precisou nem Ele bater no teu bumbum Quando ele tirou Tu já saís fazendo Eu te louvarei Senhor Porque de uma forma Assombrosa Eu fui formado Eu quero dizer A você minha irmã A você meu irmão Deus é poderoso Como foi dito Pela unidade Para fazer Infinitamente Muito mais Do que você pede Do que você pensa Do que você precisa Coral louvor Deus é poderoso Para fazer muito mais Eu quero concluir Esta noite Eu não poderia concluir De forma diferente Dizendo que é Das mãos de Deus Que vem a nossa salvação O profeta O profeta Isaías Disse no capítulo 59 Versículo 1 Eis que as mãos Do Senhor Não está Encolhida Para que não Possa Salvar Jesus Jesus A expressão Máxima Do amor De Deus Ele morreu Na cruz Com as suas mãos Cravadas E para todos Sempre Ele trará Marcas Nas mãos Que vai revelar O seu amor Por nós Pois Delas Emanam A nossa salvação E você Nesta noite Meu amado Pode voltar Para casa Com a experiência Do novo nascimento